Sou Tainara, sou fonoaudióloga da UCP do Hospital Santa Maria, tenho uma bebê de 6 meses, retornei do trabalho e é muito importante para que a gente consiga continuar com o leitamento materno, uma sala que a gente tenha suporte de privacidade para poder ordenhar o leite da criança, um armazenamento e lugares que sejam propícios para isso, para o sucesso da amamentação. O leite diminui a produção se ele não é estimulado, então a gente precisa ordenhar o leite para que ele continue na produção eficaz, sem falar que a gente consegue ter um conforto para ordenhar, não ficar com o leite vazando, não ficar com o leite estocado na mama, que isso dói também. No hospital a gente tem um privilégio de além de ordenhar para as nossas crianças, a gente pode também doar e deixar no estoque do banco de leite. Então eu já tive a oportunidade de trabalhar em ambientes que tem essa sala apropriada para doação de leite para nós mães trabalhadoras e eu consegui manter essa amamentação do meu primeiro filho até dois anos e dez meses. Também já tive a oportunidade de trabalhar em ambientes que não têm esse ambiente propício para as mães que armazenam o leite materno e nessas ocasiões, muitas vezes o leite era desprezado em ambientes inadequados como banheiro, pias e esse leite poderia ser usado tanto para o meu filho quanto para a doação. Então é de extrema importância ter um ambiente que preserve a nossa intimidade, que nos dê suporte para armazenar, para congelar esse leite para que ele esteja mais apto para o meu filho consumir depois.